A VIRUS VAI TE PEGAAAAR! Fala aí pessoal, bem vindos ao nosso canal mais uma vez Você já deve ter ouvido falar em vírus de computador Aquele vírus lá que a gente pega aquela doençazinha Mais vírus na cerveja, o senhor vai falar? Rapaz, hoje eu vou beber vírus, quer dizer, vou beber a cerveja vírus da cervejaria Filomeno E aí, eles passam, eles estão na cerveja É uma IPA muito, 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 muito bem batida aqui em nossas playlists Melhor, em nossa playlist E tem 60GBU dentro do estilo O copo é um pint, como todos nós sabemos Ou IPAGLES Ou IPAGLES Ou IPAGLES Do meu copo.com Temperatura dela para fazer o serviço correto Entre 4 a 7 graus É... É... O teu alcoólico desse estilo Prevê mais ou menos 5,5 a 7,5 de ABV Que é o teu alcoólico Essa aqui tá com 7% Essa aqui tá com 7% dentro do estilo 7% Cara... Tá com... Quanto de BU, Renato? O BU 60? 60 Aí o BU é de 40 a 60, tá certo Então... Vamos abrir essa belezura, né? O EPC, que é o índice de coloração 15 É... E aí, pá? É o seguinte, cara Você vai nesses food trucks, o que você mais vê? Hambúrguer, carne de porco É o que a IPA pede É, exatamente É... O estilo pede sabores marcantes, né, cara? E a gente pede também 3 garrafas A gente pede sempre 3 garrafas também Só que a gente só tá com 2 Então, vamos lá Lembrando que o... Tu Pet, meu amigo Me indicou essa cerveja aqui Ela que esteve no Mundial de la Bière E eu vou beber tudo e eu vou servir o Agostinão Hum... Hum... Aí não Ainda tem o Fábio pra beber ainda É... Estariam nos aliando Pra ter o gosto É, galera Então, vamos lá Vamos beber Ih, pra não... Renato é mal mesmo Não deixou nada pro Fábio, cara Vai beber aqui Vamos A gente vai compartilhar Então, vamos lá, galera Quem vai começar aí a falar sobre a cerveja? Pode ser você mesmo Pode ser o mesmo Pode ser o mesmo Então, pessoal Então, pro Maipa A formação de espuma dela Tá bem baixa Não é pra estar A Ipa É um... Média Pra... Média alta A... Persistência Nenhuma O aroma dela Bem herbal Que é... Mesmo de Maipa De Maipa Cara... O sabor Tem aquele amargor Que é bem presente É... E ele persiste Tem a... Retrogosto A carbonatação Pra mim Pra mim Ela tá com... Retrogosto É... Pouca... Carbonatação Serviria Como você falou Flat Que rima com nota 7 É... 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 Eu achei uma... Assim... Eu... O cheiro... O aroma do maracujá É muito presente nela Verdade Verdade Que me agrada Esqueci disso Mas... Com relação ao retrogosto Fica mais... É do estilo Pra mim Não ficou muito não Aí... Pra mim é de cada um O paladar, né? Não que eu esteja certo Ou esteja errado Mas assim... É... Gostei da cerveja Tá? Pra mim é nota 8,5 Porque... Já experimentei outras Tá? Então... Mas pra mim é 8,5 Então... Lembrando aqui ó... Nosso parceiro MeuCopo.com Copos de qualidade E sempre Pro estilo que você quer beber Repara que a gente Discordou Em avaliação aqui Não é que a gente vai falar alguma coisa E você tem que seguir o que a gente tá falando Vocês têm aí A liberdade de chegar pra gente e falar Com educação, obviamente, né? O que vocês estão achando da cerveja que a gente tá degustando aqui também Não é falar... Ah, vocês não sabem de nada Primeiro que a gente tá aqui Pra degustar cerveja Eu só sei que eu nada sei É... A gente tá aqui justamente pra beber cerveja E falar da cerveja que a gente tá bebendo Papo de barra descontraído Então... Vamos respeitar os coleguinhas É o que eu tô falando Botando lá no YouTube direto Vamos respeitar os coleguinhas Esse mimimizinho aí de... Ah, você não sabe de nada Ah, você xinga isso Estão chegando menina no nosso canal lá Então isso daí é inadmissível E vai ser excluído e bloqueado Beleza? Música 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 Música